Oi! Vocês estavam preparadas para isso? Não estavam preparados para isso. Oi! E Zé Lu, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Meu Deus! E era isso, gente, era isso, era isso, era isso, era isso, gente. Eu tava agoniada, segurando um tempão pra poder mostrar pra vocês, gente, sim. Eu estou testando finalmente uma leite da Shein. Eu sei que vocês comentaram muito aqui no canal, a Misa Testa, que não sei o quê. E eu trouxe pra testar pra vocês. Agora é que eu vou aproveitar essa parceria pra gente testar mais e mais e mais e mais e mais. Iiii! Primeiro eu quero que vocês vejam a aplicação que eu fiz. Hoje foi uma aplicação bem simples, gente, porque tá muito calor. Não tinha nem como eu fazer, tipo, uma bald cap. Eu não tinha nem material, na verdade. Só assistem com muito carinho, porque no final eu vou vir dar as minhas opiniões sobre ela. Não sei muita coisa sobre ela, tá? Já aqui na descrição não tem tanta coisa assim. Mas eu vou falar o que eu achei sobre ela, o que eu estou sentindo. Você dá pra ver que já não é no balanço. Já dá pra ver que ela é maravilhosa, né? Glamourosa. Então, a gente, pro vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Ativa o sininho da Lupa, não perder os próximos vídeos que eu postar. E não sei se também de me seguir lá no Instagram, que é É muito, muito importante. É lá onde rola todas as coisas aqui no canal. Tudo o que fazer aqui, eu aviso lá. E vamos logo pro vídeo. Então, gente, esse é um momento de muita emoção. Confesso pra vocês que eu tava muito ansiosa pra abrir esse pacotinho maravilhoso. E eu me surpreendi muito com essa lace, gente. A maciez, a tela da lace, a qualidade da construção. Eu gostei muito, assim, no primeiro toque, né? Bom, aí, gente, eu já comecei já a puxar meu cabelo pra trás. Eu tava sem gel, então eu passei um pouquinho de creme, né? Porque a gente tem que dar algum jeitinho. E, como eu falei pra vocês, eu não vou fazer uma aplicação hoje complexa, né? Gringa. Eu vou somente colar mesmo a lace. E eu fiquei surpreendida, gente, como ela é bonita. Tipo assim, como o caimento dela é bonito. Eu só acho que dá pra customizar um pouco na frente, pra ela não ficar tão reta. Mas isso aí eu vou deixar pra um outro vídeo. Porque eu tenho que fazer com calma, até porque eu tenho que aprender também. E agora eu tô testando o caimento de fios dela, né? Aí mesmo não caiu tanto, tá, gente? Mas eu confesso pra vocês que ela tem um caimento, assim, um pouco mais... Né? Ela tem bastante caimento de fio, tá? Infelizmente, isso é um defeito dela. Mas nada que você não possa resolver com uma selagem e tudo mais, né? Mas ela é muito bonita. Então eu fiquei, assim, apaixonada pelo toque. Tudo, gente. Ela é... Parece muito, assim, um cabelo natural, sabe? Tipo, um cabelo hidratado. O brilho não tem tanto brilho. É um brilho, assim, tipo, hidratado. Sabe quando você acaba de sair do salão? Você escova o cabelo e tudo mais. Muito assim, gente. Eu marquei na frente pra poder ver onde eu vou colar, né? E como tava calor, assim, eu passei um pouco de gelo pra poder fechar meus pós. Eu tava suando demais. E eu vou usar essa cola aí da Ultra Hold, que ela é bem resistente. Então, sei que ela não vai derreter no calor. Aí, gente, eu venho encaixando. Eu achei muito fácil, assim, a flexibilidade dela. Ela não é tão apertada. Geralmente, as laces que eu compro da China, do AliExpress, são bem apertadinhas. Eu sofri nada de poder puxar na frente, né? Às vezes rasga a telinha. Às vezes pode ser fina e aí rasga a telinha, sabe? Então, essa aí eu achei, assim, bem fácil de encaixar. Ela tem muita tela, né? Tipo... E não é por causa que eu tenho a cabeça grande, não, tá, gente? É porque o meu cabelo, ele tá grande, muito grande. E a raiz dele tá grande. Então, isso tudo vai colaborar com que a lace fique ainda mais apertada. Mas eu não tive problema com essa aí, não. Quando eu peguei ela, parecia até que ela era pequena. Mas depois, gente, sério, super confortável. E se você não tem, gente, experiência em cortar, assim, na sua cabeça, a tela, não faça isso, tá? Só corte se você já tem costume. Corte fora da cabeça. Enfim. Vou fazer um baby hair bem assim, bem da preguiça mesmo. Como eu falei pra vocês, eu tava sem material nenhum de gel, dessas coisas assim. Então, pra você fazer algo bem gringo, fazer uma coisa bem acabada, né? Você precisa de materiais como gel. Então, assim, gente, eu consegui fazer um baby hair com spray. Eu fui passando mais spray, fui modelando, modelando. Depois eu vim com a faixa por cima pra reforçar bem, pra ver se fixa, né? E fixou, gente. Só que, assim, não é a mesma coisa se você usar um gel, uma pasta, né? Enfim, mas ficou assim, gente. Ficou linda demais. Eu amei muito, muito leve. Me senti, nossa, uma princesa. Amei demais. Muito, muito mesmo. E aí, gente, o que vocês acharam? Assim, eu tô num amor com essa lace. Porque, assim, gente, sério, eu tava procurando uma lace exatamente assim. Esse corte. Tô tendo noção como ela é hidratada, como ela é macia. Ela é uma cor, assim, tipo, super natural. É um castelo claro. Ela tem 60 centímetros e a fibra dela é sintética, tá? Não tem muitas informações, ela não tem marca. E o tamanho da tela dela é 13 por 1, né? Repartição fixa, mas vai de orelha a orelha. Então dá pra você colar, dá pra você fazer e acontecer. É muito linda. Eu amei demais. O que vocês acharam? Coloca aqui nos comentários. Eu tô ansiosa pra saber o que vocês acharam. Tipo, que vocês me pediram tanto pra eu testar essas lace? Sabemos que agora vai ter lace da Shein aqui pra arrodo. Podem aguardar. E eu falo pra vocês, engajem bastante nesse conteúdo aqui. Mandem pra um monte de gente. Comentem bastante. Porque, assim, se ela ver que vocês amam, né? Porque, assim, é óbvio que vocês amam coisa de lace. Dá pra ver no meu canal. A maioria são coisas de lace. Mas engajem aqui. Porque se ela ver... Ai, que sim, vai ter mais e mais e mais laces aqui. Eu não tenho uma opinião, assim, completa como ela vai se comportar. Mas depois eu posso trazer um update pra vocês, né? Pra ver como é que... Como ela foi, assim, no dia a dia. Como é que foi o uso dela. Se depois ela embolou. Se depois ela ficou totalmente diferente. Mas até então eu estou achando ela maravilhosa. Super macia. Super leve. Super, assim, pra você. É só na hora que eu vou gravar, gente. É só na hora que eu vou gravar. Coloca aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Estou muito sozinha pra saber. Eu estou muito feliz. Eu estou muito empolgada. Estou doida pra tirar algumas fotos pra vocês. Aguardem. Aguardem. Gente, eu já ia me esquecer, tá? Eu tenho o meu cupom de desconto. Então é ISALU15. Vocês sabem que tem 15% de desconto. Vocês sabem também que ajuda muito quando você vai fazer aquela comprinha maneira, né? Daquele desconto muito bom. Então usem meu código de desconto. Pode usar também pra lace. Digo mais. Não tem só essa. Tem outras muito bonitas lá. Então dá uma olhada. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? É isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, então. Tchau!